RKA4JL O que eu quero fazer aqui neste vídeo é aumentar o nosso leque de ferramentas para que nós possamos lidar com somas e subtrações de variáveis randômicas, variáveis aleatórias. Então, vamos dizer que nós temos duas variáveis aleatórias, x e y, e elas são completamente independentes. Então, variáveis x e y que são independentes, são variáveis aleatórias independentes. Variáveis aleatórias independentes. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre as notações aqui. Bem, se eu quiser falar sobre o valor esperado dessa variável independente x, isso é igual ao valor médio, a média dessa variável independente x. E, se nós quisermos falar do valor esperado para o y, isso é igual... o valor esperado do y é igual à média de y. Agora, se eu quiser falar da variância dessa variável randômica x, isso vai ser igual ao valor esperado do quadrado da diferença da nossa variável randômica x e a sua média. Então, x menos a média de x elevado ao quadrado. Então, o valor esperado desse quadrado da diferença dessas distâncias aqui. E eu também posso usar a seguinte notação. Eu posso usar sigma ao quadrado dessa variável aleatória x. E isso é apenas uma revisão de coisas que nós já sabemos. Mas eu estou aqui reintroduzindo, estou fazendo uma revisão para que a gente possa construir o nosso arcabouço de ferramentas. E a mesma coisa serve também para a variável aleatória y. Isso vai ser a variância da nossa variável aleatória y vai ser igual à diferença, ao quadrado da diferença, entre o y e a sua média, a média do y elevado ao quadrado. E eu ainda posso escrever isso, claro, como sigma ao quadrado de y. Bom, talvez você não saiba esse negócio todo aqui de valor esperado e variância, por isso eu estou até introduzindo novamente para você. E, na verdade, eu não vou entrar aqui em provas muito rigorosas nem nada disso, porque, na verdade, essas coisas todas aqui são muito simples de digerir, beleza? Uma delas é introduzir aqui uma terceira variável aleatória, que eu vou chamar de z. Vamos dizer que z é a soma de x mais y nas nossas outras duas variáveis aleatórias. Então, só para manter as cores iguais, x mais o nosso y. Ora, e agora, qual será o valor esperado de z? O valor esperado de z, sabendo que o z é x mais y, isso vai ser igual ao valor esperado de x mais y, olha aí, beleza? Eu não vou demonstrar isso muito rigorosamente aqui, mas isso também é a mesma coisa que o valor esperado de x mais o valor esperado de y. E uma outra maneira ainda de ver isso é entender que a média do z é igual à média do x mais a média do y. Agora, vamos dizer que eu introduzo ainda uma quarta variável aleatória aqui independente e eu a chame, sei lá, de a. Estou ficando meio sem letra aqui, então chamei de a. Vamos supor que a seja igual a x menos y. E agora, qual será o valor esperado de a? Ora, o valor esperado de a vai ser o seguinte, ou ainda, o valor esperado de x mais menos y. Isso aqui ainda pode ser escrito como o valor esperado do x menos o valor esperado do y. E eu ainda posso escrever que a média do a é igual à média do x menos a média do y. Muito simples! E, a partir de agora, eu vou usar essas coisas aqui para calcular distribuições que são somas ou diferenças de outras distribuições. Agora, vamos avaliar a variância do z e a variância do a, dessas duas variáveis independentes aqui. Ora, na verdade, só para falar mais um pouquinho aqui, isso faz todo sentido, pois se o x é completamente dependente aqui do y, né? E se eu tenho uma determinada variável aleatória aqui, que é a soma dos dois, então, é claro, como o x e o y não estão relacionados um com o outro, são completamente dependentes, o valor esperado, então, dessa nova variável z, que é x mais y, vai ser o valor esperado da soma das outras duas variáveis. Faz todo sentido, é ou não é? Pensa comigo. Se o valor esperado do x aqui é 5 e o valor esperado do y, digamos, que seja 7, é completamente razoável da gente entender que o valor esperado para o z vai ser 12, 5 mais 7, tranquilo? Tudo isso, eu estou assumindo que essas duas variáveis aqui são completamente independentes uma da outra. E agora, voltando, qual será a variância dessa minha nova variável independente z aqui? Bom, não vou fazer novamente uma prova bem rigorosa, isso são apenas propriedades da variância, né? Mas eu vou usar isso daqui depois para determinar o valor da variância dessa nova variável aleatória independente aqui, a. Beleza? Vamos lá! Ora, se esse quadrado da distância aqui, na média, é uma variância, e esse daqui é completamente independente do outro, ou seja, o quadrado da distância aqui, na média, é alguma distância também, então, a variância dessa soma aqui será igual à soma das variâncias. Então, isso daqui vai ser igual à variância da nossa variável aleatória x mais a variância da nossa variável aleatória y. Então, a variância da variável aleatória y vai ser isso daqui. Ou, ainda, eu posso escrever que a variância do z é igual à variância de quê? De x mais y. Então, vamos lá! Variância de x mais o y. E isso aqui ainda é igual à variância do x mais a variância do y. Olha aí! Mais a variância do y. E eu espero que tudo isso que eu esteja fazendo aqui esteja fazendo sentido para você. Eu não vou provar isso daqui rigorosamente, espero só que esteja fazendo sentido e que te dê alguma intuição sobre como isso funciona. Mas você pode ver isso daqui em vários livros de estatística, beleza? E o que eu quero fazer agora é mostrar que a variância dessa variável aleatória a é exatamente essa mesma coisa aqui. E aí você pode pensar assim, Ora, aqui não deveria ter um sinal de menos? Não deveria ser a diferença? Já que aqui tem uma conta de subtração, uma diferença de variáveis, né? Então, vamos experimentar um pouquinho para ver se é isso mesmo. Ora, eu posso começar escrevendo aqui que a variância da nossa variável independente a é igual à variância de x menos y. Isso aqui eu ainda posso escrever como sendo a variância de x mais menos y. Isso daqui, x mais menos y, é equivalente a x menos y, é ou não é? Então, eu posso chegar à conclusão que isso daqui é igual à variância do x mais a variância do menos y. Agora, eu quero saber se a variância do menos y é igual à variância do y. Vamos começar analisando a variância do menos y. Ora, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui para a gente começar a fazer. A variância do menos y é igual a isso aqui, a variância do menos y, certo? Isso daqui ainda é igual ao valor esperado da distância entre o menos y, certo? Distância entre o menos y menos o valor esperado do menos y e tudo isso daqui ainda elevado ao quadrado. E isso aqui é tudo que a variância é, beleza? Agora, é o seguinte, quanto é esse valor esperado do menos y aqui? Ora, o que está escrito ali nos parênteses é o seguinte, eu posso reescrever como sendo menos 1 ao quadrado que multiplica y mais o valor esperado do menos y. E eu ainda tenho que elevar tudo isso daqui ao quadrado. Essas coisas são coisas equivalentes, o que está aqui em cima e aqui embaixo. Então, tudo isso daqui é o valor esperado dessa coisa toda, disso aqui, é ou não é? E agora, qual é o valor esperado do menos y? Vou fazer aqui em cima. O valor esperado do menos y é igual a menos o valor esperado do y. E agora, então, eu posso reescrever isso daqui, aqui embaixo, como sendo o valor esperado de quanto? Isso aqui, menos 1 ao quadrado, é a mesma coisa que 1, então não vai alterar nada. E aqui dentro vai ficar o quê? Y. Só que, em vez de eu colocar mais o valor esperado do menos y, eu vou colocar menos o valor esperado da nossa variável y. E tudo isso daqui ainda elevado ao quadrado, beleza? E agora, perceba, isso daqui, por definição, é exatamente a mesma coisa que a variância do y. Então, aqui, nós acabamos de mostrar para você que a variância da diferença de duas variáveis aleatórias é igual à soma das variâncias de cada uma delas. Então, variância do x mais a variância da variável aleatória y. Então, o que nós acabamos de fazer aqui foi mostrar para você que esse valor aqui, ó, a variância do menos y é exatamente igual à variância do y. E aí, podemos escrever dessa forma aqui, o que faz todo sentido, já que a distância até a média, você não se importa se ela é positiva ou negativa, você quer saber apenas o valor absoluto daquela distância, é ou não é? E aí, sim, faz todo sentido que esse valor e esse valor sejam iguais. Agora, a coisa mais importante aqui desse vídeo é o seguinte, é mostrar que a média das distâncias dessas variáveis é igual a isso aqui, ó. Ou seja, é igual à diferença das médias. A média da diferença é a diferença das médias. E a outra coisa importante aqui desse vídeo é essa afirmação aqui, ó, que nós deduzimos também. Ou seja, que a variância da diferença das duas variáveis aleatórias é igual, na verdade, à soma das variâncias de cada uma dessas variáveis aleatórias, beleza? Eu só espero que não tenha sido muito confuso para você, que você tenha entendido. Mas, se por acaso foi confuso, apenas aceite isso daqui como novas ferramentas que nós usaremos nos próximos vídeos, tranquilo? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.